Olá galera, eu sou Flávio, eu sou a Simone e hoje a gente está aqui no Parque de La Tête d'Or para fazer um vídeo para vocês e a gente veio fazer um vídeo aqui muito pedido no canal de muita curiosidade de muita gente que é custo de vida na França, qual que é o nosso custo de vida aqui em Lyon na França. Bom pessoal, então como a Simone falou a gente vai falar um pouco dos nossos custos de vida, a gente sabe que custo de vida é algo muito relevante porque cada casal, cada estilo de vida tem um custo diferente, não é mesmo? Mas a gente vai mostrar o nosso custo de vida, a intenção desse vídeo não é falar se é pouco, se é muito, se a gente está pagando caro, se a gente está pagando barato, mas sim dar uma visão para vocês de mais ou menos o quanto custa a vida que hoje a gente tem aqui na França, tá bom? A nossa realidade, não é uma comparação com ninguém, nem para ter altos e baixos, mas é o que a gente está vivendo desde que a gente chegou aqui, a nossa realidade aqui em Lyon. A gente fez a separação aqui em alguns tópicos, eu até anotei aqui em alguns tópicos, então a gente vai falar o primeiro, o tópico principal que é a casa, moradia, porque a gente sabe que esse tópico é um tópico que pode mudar muito, tanto de cidade para cidade, quanto pelo bairro que você vai morar, quanto também pela quantidade de pessoas que tem na sua família, né? Hoje nós somos em dois e mais a VIC, que vocês conhecem aí também no canal, né? E a gente mora na cidade de Lyon, então, e a gente sabe que Lyon é a terceira maior cidade aqui da França e também uma das mais caras, então por conta disso o nosso aluguel também é um pouco mais caro. É diferente, por exemplo, o mesmo apartamento que hoje nós temos, que é de mais ou menos 60 metros quadrados, que tem dois quartos, um banheiro, uma sala, uma cozinha, uma sala de jantar, em outra cidade, que é no interior, vai ser às vezes 50% ou 80% mais barato do que o nosso, tá bom? A gente até tem pessoas que a gente conhece que tem um apartamento ainda maior que o nosso, que mora numa cidade muito pequena e que paga tipo 400, 500 euros de aluguel. Então, tudo depende da cidade onde você vai morar e do bairro que você vai escolher, tá bom? E a gente escolheu, na verdade, aqui em Lyon, um bairro um pouco melhor, falado um pouco melhor, né? Porque tem muita diferença aqui entre os bairros na questão de valor mesmo, né? A gente escolheu, na verdade, um bairro melhor porque a gente vai falar depois também a questão do transporte e tal, mas por estar mais perto de tudo, por ter as coisas mais perto de tudo, já podendo colocar a questão do transporte, talvez a gente não comprou carro ainda aqui, a gente não está com carro aqui, então a gente usa metrô, o tramway, que é o metrô de superfície, bicicletas, então a gente tem tudo isso disponível no lugar que a gente mora, muito perto, inclusive na nossa esquina, na nossa quadra, tem tudo isso. Então, a gente não necessita de carro, a não ser quando a gente vai viajar, obviamente, né? Mas por isso que também a gente escolheu um bairro que tem supermercado perto, grandes mercados, pequenos mercados. Que facilita a nossa vida, né? Para não ter que ter carro, já que aqui o transporte público funciona muito bem. Exatamente. Então, falando um pouquinho do custo da nossa casa, né? O aluguel é o custo mais alto da nossa lista como um todo e eu não tenho dúvida de que quem for vir para cá também vai ter o maior custo sendo o aluguel, né? Hoje o nosso aluguel, ele custa 1.397 euros. É um preço bem elevado e ele não é nada luxuoso, o nosso apartamento. É, tem um apartamento super simples, mas é na cidade de Lyon, no bairro, que a Simone explicou por todas essas comodidades, né? O prédio também não é um prédio moderno. Aqui os prédios geralmente são mais antigos. A gente até mostrou uma vez no Instagram o nosso elevador. Nosso elevador cabe eu e o Flávio e às vezes nem o carrinho de compras cabe assim, sabe? Então, mas é um apartamento confortável, é gostoso. A gente conheceu ele, a gente não alugou no Brasil, a gente alugou chegando aqui, a gente ficou num Airbnb durante um mês e meio, né? A gente ficou durante um mês e meio no Airbnb justamente para não ter um problema de alugar no Brasil alguma coisa daqui, chegar aqui a coisa é totalmente diferente, a gente sabe que tem essas coisas, né? Então a gente foi conhecer, foi ver e foi o que a gente também, o que tinha no nosso orçamento, o que cabia no nosso orçamento, no lugar que a gente gostaria de estar e daí foi isso que aconteceu, né? Isso, ele custa, como eu falei, 1.397 euros, né? Ele já está incluído o condomínio e a água também, tá? Então a gente não tem mais nenhum outro custo referente ao imóvel, efetivamente. Bom, então outra coisa que a gente tem um custo é a internet, né? Tudo depende do tipo de internet que você vai adquirir e tudo mais, né? Hoje a gente comprou um, a gente paga um kit que vem mais de 300 canais de TV, daí você escolhe se você quer ou não, né? O nosso já vinha com isso. Normalmente, assim como no Brasil, eles também tentam te empurrar essas coisas, como por exemplo, como telefone fixo, né? A gente nem tem telefone fixo, mas a gente tem lá a possibilidade de ter e estar incluído no nosso pacote. E a gente também tem internet limitada de fibra ótica de alta velocidade. Como a gente trabalha com internet, eu trabalho com tecnologia, então pra gente a internet é um fator essencial pro nosso trabalho e pra nossa vida, né? E a gente paga 40 euros por mês. A internet é muito boa. É verdade. Bom, quando você faz o aluguel de um apartamento aqui, antes mesmo de você assinar o contrato, no momento de você assinar o contrato, melhor dizendo, você precisa fazer um seguro do apartamento. É obrigatório, né? Se você aluga legalmente um apartamento, você é obrigado a fazer isso. E a gente optou por fazer pelo nosso próprio banco, né? Que a gente tem aqui o HSBC, que é o nosso banco. E o nosso banco, ele ofereceu um seguro bem interessante pra gente por 28 euros por mês. Então é um outro custo que nós temos também com o nosso apartamento. E o quarto custo que a gente tem com o nosso apartamento é energia, né? Quando você chega aqui na Europa, você vai achar estranho, né? Não sei se na Europa inteira, mas aqui na França você vai achar um pouquinho estranho. Pra mim foi bem complexo de entender no primeiro momento. porque você fala mais ou menos qual é o tamanho do seu apartamento, você fala quantas pessoas e quais são os cômodos e quais são os objetos eletrônicos na casa normalmente. Se tem quantas geladeiras, quantas televisões, essas coisas todas. E eles vão fazer uma estimativa. Você vai pagar, por exemplo, a gente começou pagando 46 euros por mês de luz. Independente se a gente gastava mais ou menos. Todo mês a gente tinha essa mensalidade que era 46 euros, tá? E aí, no decorrer que a gente vai utilizando, eles vão analisando se eles precisam cobrar mais ou se eles vão deixar em reserva pra cobrar menos e te retornar o dinheiro. A gente começou com 46, como eu falei, aí depois foi pra 52. Daí teve um mês. Quando fecha o ano fiscal, eles fazem o balanço e eles veem se tu gastou mais ou menos. Porque normalmente no inverno se gasta mais energia que no verão. É um pouco diferente aí no Brasil, né? Porque no Brasil aí a gente utiliza muito o ar-condicionado, principalmente nas regiões que são mais quentes. Aqui, o inverno, como é mais rigoroso, a gente acaba utilizando mais o aquecedor. Isso também anoitece mais cedo, aí você liga a luz antes, né? E aqui não tem ar-condicionado. A maioria dos lugares não tem ar-condicionado. Então você usa no máximo o ventilador, né? Ou se você tem o portátil e tal, mas não gasta tanto quanto um ar-condicionado, né? Normal. Fixo ali, né? A gente, então, e agora, como encerrou o nosso contrato com a empresa de energia elétrica o primeiro ano, eles acabaram não cobrando o último mês, porque ficou de haver dinheiro, né? No nossa conta. E agora eles fizeram reajuste. A gente paga 59 euros por mês agora, a partir desse mês, de energia elétrica. Então, assim, falando um pouquinho dos custos da casa, né? Eu falei um pouco pra vocês sobre o aluguel, sobre a luz, sobre a internet e sobre o seguro, que é 28 euros, 40 euros, 59 euros e 1397 euros, respectivamente. Então, depois da questão da casa, vem a outra parte super importante, que é a questão do transporte, né? Como a gente também mora numa região super central, super bem localizada, muita coisa a gente pode fazer a pé, principalmente aqui no parque. A gente mora a 600 metros aqui do maior parque da cidade e a gente tem tudo perto. Então, eu, na verdade, não utilizo muito o transporte público, né? O Flávio utiliza porque ele vai trabalhar, né? Então, ele adquiriu um cartão que ele recarrega todo mês. Ele gasta 65 euros pra recarregar todo mês e ele pode usar ilimitado em qualquer transporte público, urbano. Então, ele pega metrô, ele pega o tramway e ele pode usar quantas vezes ele quiser esse cartão. Então, é fixo esse valor de 65 euros por mês. E eu, na verdade, tenho, sei lá, 10, 15 euros por mês quando a gente pega o metrô pra ir num lugar mais longe ou vai visitar algum lugar mais longe, um bairro mais longe. Ou, se não, a gente faz a pé mesmo porque as coisas que tem aqui ao redor de onde a gente mora. Então, o meu custo de transporte, eu acho que não chega nem a 15, eu acho que chega a 10. Porque cada bilhete de metrô, se você compra ali na hora que você vai usar separado, a unidade é 1,90 euros e você pode utilizar durante uma hora. Então, às vezes, se eu vou num lugar e aí de volta eu uso o mesmo bilhete porque é menos de uma hora, né? Então, o gasto é pequeno durante o mês. Uma curiosidade é que se você sabe, por exemplo, que você vai utilizar o cartão individual, como é o caso da Simone, e que você vai só utilizar aquele metrô e depois vai ficar num local, é muito comum, eu demorei pra entender isso, mas é muito comum a pessoa usar e quando ela chega no destino, ela deixa em cima da catraca. Daí outra pessoa vai lá e pega aquele e utiliza porque é válido por uma hora. Então, é uma forma de você ser gentil, ser cavaleiro e ajudar uma outra pessoa também que às vezes não tem condições de comprar o bilhete. E muitas vezes a gente já viu que na hora que você vai passar, já tem pessoas esperando pra ver se você vai deixar o bilhete em cima ali da maquininha quando passa a catraca, né? Pra já utilizar talvez o teu bilhete. Então, não é uma coisa errada, não é uma coisa fora de lei, nem nada disso. É uma gentileza como o Flávio acabou de falar. Sim. Bom, um terceiro tópico que a gente sabe que é muito importante no orçamento familiar é a questão da alimentação, né? Quando a gente estava em processo de vir pra França, a gente ficava pesquisando muito sobre custo de vida, sobre supermercado, sobre restaurantes, lanchonetes, essas coisas pra saber mais ou menos quanto que a gente ia gastar, porque a gente organiza muito bem as nossas finanças, né? E as nossas finanças, elas são com base em orçamentos pra cada caixinha, né? Então, a gente vê caixinha moradia, caixinha alimentação, caixinha lazer. Então, pra que a gente soubesse o quanto que a gente poderia colocar no nosso orçamento, né? Bom, é sempre muito complexo falar sobre alimentação, porque cada família tem a sua estrutura, é muito relativo, né? Por exemplo, às vezes a gente gosta de comer não só as coisas padrão, né? Que a gente vai comer diariamente, mas também um chocolate, uma batatinha, um refrigerante, uma cerveja, que a gente bebe agora, a gente encontrou umas que a gente gosta, mas sem álcool. Não que a gente não beba álcool, é que a gente realmente não gosta de cerveja, daí a gente encontrou algumas bebidas, algumas cervejas sem álcool e com saborzinho. Então, fica muito gostoso e muito legal. E também tem o adicional que eu almoço todos os dias em casa. Como eu tenho esse cartão do metrô, que já tem essa possibilidade de eu pegar metrô ilimitado, é fácil de eu me locomover e almoçar em casa e aí economizar em restaurante, mas a gente sabe que aumenta um pouquinho o valor do supermercado, mas mesmo assim ainda compensa. A gente gasta, eu fiz aqui uma média, que a gente gasta entre 400 e 450 euros por mês com alimentação em supermercado. Não só com alimentação, mas com supermercados, melhor dizendo. Porque quando a gente fala de supermercado, a gente também fala de produtos de higiene e limpeza. Ah, sim, englobando tudo, né? Só lembrando, gente, a gente não tem intolerância a glúten, a gente não é vegano, né? Às vezes a gente pega alguns produtos, mas assim, só para experimentar mesmo, mas só lembrando que aqui também não é tão gritante a diferença dos produtos. Bom, e aí continuando essa questão da alimentação, a gente entra também a questão da alimentação da Vick, né? A Vick, ela tem, ela consome basicamente três alimentos, que é a própria ração, né? Que a gente compra por 20 euros o saco que dura um mês, exatamente. Um mês e meio. É, um mês, um mês e pouquinho, assim, né? E ela também, aí faz parte da própria cesta supermercado, que ela come frango e com, às vezes com cenoura, às vezes sem cenoura. Isso faz parte também da alimentação dela, que a gente tem alimentação natural dela, que é prescrito pelo doutor dela, tá bom? E um outro ponto que também a gente sabe que faz parte da alimentação é sobre a questão das nossas saídas, restaurantes, Uber Eats, iFood, que é aqui o Deliveroo. A gente coloca nessa cesta de gastos mais ou menos entre 250 a 300 euros, mas normalmente não passa de 250 euros por mês. Bom, e agora falando um pouquinho sobre comunicação, né? Eu e a Moni, a gente tem os nossos planos de internet e telefonia. É, eu tenho 100 giga, porque eu tô mais tempo na rua, a Moni usa muito a questão da Wi-Fi, né? É, da própria casa. Eu também uso a Wi-Fi da empresa, mas como eu tô mais em trânsito, então eu tenho um pouco melhor o plano. A Moni tem 80 giga de internet, pra gente é o suficiente, sobra muito, né? Sobra demais, mas é bom ter. É bom ter, porque quando a gente viaja, daí é importante. Eu pago 20 euros por mês no meu plano e o plano da Moni custa 15 euros por mês. E esse plano, ele engloba a Europa toda, né? Tudo que faz parte da União Europeia, exceto a Suíça, que a gente descobriu quando a gente foi viajar na Suíça. Descobriu, gente, não é muito legal. Exatamente. A Suíça, ela faz parte do espaço Schengen, ou Schengen, como vocês preferirem, mas ela não faz parte da União Europeia. Então, a gente teve que comprar um chip lá quando a gente chegou. Mas em todos os outros países da União Europeia, funciona bem. E tem dois outros temas aqui, que são gastos financeiros e de saúde, tá? O que é esse gasto financeiro e de saúde que eu falo? Primeiro, o gasto financeiro é que, assim como no Brasil, quando você faz uma conta no banco, aqui no nosso banco, ele também tem uma mensalidade. E a gente paga, mais ou menos, 11 euros por mês pra manter a nossa conta. E tem a Mutuelia. A Mutuelia, ela faz parte da saúde. Quando a gente explicar a saúde pra vocês, em algum outro vídeo, a gente vai explicar que uma parte é o governo que paga e uma parte é você que paga, né? Só que pra gente não ter que pagar essa segunda parte, a gente tem o plano de saúde. E aí a gente paga 75 euros por mês pra ter esse plano também de saúde, pra que a gente seja resguardado 100%. Bom, pessoal, a gente falou um pouco pra vocês como funcionam os nossos gastos, pro nosso estilo de vida, tá bom? A gente, como a gente falou, a gente sabe que pode ter momentos que são lugares ou coisas que podem ser mais baratas que outras, mas o tema do vídeo não é comparar, e sim falar a nossa realidade. E na nossa realidade, a gente, nesse total de valores que a gente falou pra vocês, o nosso custo fixo é de 2.390 euros por mês. As outras questões são questões adicionais. Quando a gente faz uma viagem ou algo assim, não consta nesse valor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns outros valores e preços de coisas, só pra que vocês tenham uma noção e saibam mais ou menos assim, pô, se a gente quiser ir numa academia, quanto custa? Se a gente quiser ir no cinema, quanto custa? Isso. Falando, a questão da saúde a gente pode abordar em outro vídeo, porque é mais complexo, assim, é muita coisa pra falar, mas em questão de consultas, né? Quando você vai numa consulta médica aqui, você tem que marcar por um site, né? Você não liga pro consultório pra marcar que a gente faz no Brasil, você marca pelo site, você procura um médico que vai ser o seu médico de família, né? E é um médico geral, generalista que eles fazem, é um médico geral que eles falam, e ele vai te encaminhar pra outras especialidades, se for necessário, né? Então, essas consultas, mesmo que você tenha o teu plano de saúde, você paga na hora, depois o governo te reembolsa. E varia de 25 a 35 euros, geralmente não passa disso uma consulta, né? Então, você paga ali na hora pro médico mesmo, e depois de um tempo, no máximo um mês, dentro do mês, na verdade, você é reembolsado pelo governo quando você tem o plano de saúde, quando você tá solicitando, quando você tem o cartãozinho de saúde. O 25 e 30 euros, ele depende se é o generalista ou especialista, né? Se é especialista é mais caro. E quando a Moni fala o plano de saúde, na verdade, é o cartão de saúde do governo, né? E aí, esse cartão de saúde do governo, ele vai te reembolsar 75% normalmente, e aí, aquele plano de saúde que eu falei que a gente tem, reembolsa a outra parte dessa fatia, tá bom? Então, fica um valor, assim, com o que a gente tá acostumado no Brasil, fica até um valor meio, até ridículo, né? Como, por exemplo, eu tomo um remédio controlado, então eu precisei marcar uma consulta, as receitas do Brasil não funcionam aqui, eu não posso ir com uma receita na farmácia que eu não vou ganhar um remédio, então a gente teve que marcar uma consulta, e pra ela me dar essa receita, né? Então, a receita geralmente é três meses a validade, depois desses três meses você tem que marcar uma nova consulta pra te dar uma outra receita, mesmo que você não esteja se sentindo mal, não tenha sintomas, nem nada disso, pra você ir buscar o remédio numa farmácia. Então, o meu remédio controlado com a receita, o mais caro foi 1,80 que eu paguei, não, 1,85 que eu paguei, e nem eu acreditei, é, 1,85 euros, gente, uma cartela com 30 remédios, né? E agora com o cartão eu tô pagando 1 euro, então é muito barato, e outros medicamentos que a gente toma, o Flávio não toma nenhum controlado, então às vezes você compra lá um paracetamol, até agora quando a gente tomou a vacina, né, do Covid, então, mas é questão de centavos. É, que aqui a farmácia, ela funciona muito, mais como um posto de distribuição do governo, efetivamente, do que um business, né, um negócio que vai ficar rico, né, no Brasil a gente sabe que as farmácias são, a maioria tem várias redes que são milionárias, né, aqui não acontece muito isso, né, elas têm que vender outros produtos pra que elas possam ganhar de cosméticos e tudo mais. Como a Moni falou, por exemplo, é, você precisa ter a receita, e com essa receita daí você vai pagar esse valor irrisório, né? Outras coisinhas que vão entrando aí no nosso orçamento, né, que não são coisas fixas, mas que a gente vai pegando de vez em quando, assim, eu vou ler aqui pra vocês porque eu não decorei os valores, tá, gente? Então, assim, por exemplo, uma baguete aqui custa de 60 centavos a 1,20 no máximo, e é uma baguete enorme. É que depende se você compra no supercada, igual no Brasil, né, se você compra no supercada é mais barato do que se você compra na padaria, só que na padaria é mais gostoso. Isso, então varia de 60 a 1,20 no máximo, a gente já comprou em muitos lugares e nunca teve um valor a mais que isso. Um croissant, por exemplo, 50 centavos a 1,10, nunca foi mais que isso, 1,10 é caríssimo já. É caríssimo, mas aí é numa grande boulangerie, né? Isso, mas geralmente é centavos, às vezes a gente compra até com mais, assim, 10, é 1 euro, eles fazem promoção e então é, você encontra de todos os, e nenhum é ruim, tá, gente? A gente não comeu nenhum croissant ruim aqui, é verdade isso, tá? Tem melhores e piores, mas nunca ruim. Nunca sim, meu Deus, que croissant. Ou melhor, vou refazer, tem melhores e menos melhor. Menos melhores, que horror. Mas nunca ruim. Português assassinado. Tá, McDonald's, por exemplo, se você quiser comer um combo do McDonald's, tá R$8,50. Então no Brasil tá sendo quase 40, né? Tá 30 e pouco, 40, sei lá. Mas o Big Mac aqui, eu não sei exatamente quanto é no Brasil agora, mas aqui o Big Mac, o combo do Big Mac é R$8,50. E se você comprar o Big Mac separado, é R$4,65, por aí. Então, assim, é barato, né? Os McDonald's aqui são bem cheios e tem em toda esquina também, tá, gente? É tipo os Estados Unidos. Por exemplo, se você for comprar uma pizza, varia de 12 a 20 euros também, depende do lugar, tem muita pizzaria aqui. A gente pediu várias vezes no Dominus, que é muito gostoso e a gente já chegou a pegar uma pizza por 5 euros. Eu lembro. Uma pizza de um tamanho bom, a gente conseguiu pegar uma, que os dois se satisfaziam. Não, que a gente jantou e almoçou no outro dia. É verdade, gente. É assim, eu lembro que esses tempos eu tava vindo do meu esporte, né? Que, pra quem não sabe, eu jogo tênis. Então eu tava vindo do tênis e aí eu vim de bike. E aí eu passei numa Dominus que tava tendo promoção. E normalmente tem promoção entre terça, quarta e quinta. E era, cada pizza era 5 euros. Aí eu comprei duas, a gente jantou naquele dia e aí almoçou no outro dia. Gente, é até estranho falar isso, né? Porque no Brasil, às vezes, quando tem esses tipos de promoções, a gente desconfia pra caramba, né? Eu entrei desconfiado. Mas assim, aqui a gente desconfia, mas a coisa é boa. Não é puxando o saco, mas é incrível. A gente se surpreende a cada coisa que a gente acha aqui. Um jantar fora, aqui a gente colocou 60 euros por casal. 60 euros por casal, com tudo que tem direito. Com a entrada, prato principal e sobremesa. Geralmente é a fórmula que eles chamam, né? A formule. Que daí vem essas três, né? Entrada, prato principal e sobremesa. E você come bem com os 60 euros, tá gente? Então assim, não é um jantarzinho, assim. É uma coisa que você come bem. A gente não faz isso todo final de semana, obviamente. A gente escolhe também os restaurantes que a gente vai. Então, é um valor que você gasta aí num jantar legal. Sim, sim, sim. É claro que em qualquer situação você pode pagar muito menos ou muito mais. Depende do nível do restaurante que você vai, né? Isso jantar, tá gente? Almoço é um pouco mais barato. Varia de 40, vai 35, 40 euros o almoço, né? Isso, pra um casal também. Sempre pra um casal a gente tá falando, tá? E nos almoços também tem essa fórmula aí, que é a entrada, prato principal e sobremesa. E às vezes tem até por 12 euros. Você acha por 10 euros, 12 euros e come bem. É, normalmente a fórmula, assim, a partir de 12,90 você tem uma fórmula muito boa, assim, sabe? E também aqui o europeu come muita salada do almoço. Então também, assim, só pra vocês terem uma ideia, esses dias eu peguei uma salada pra gente almoçar, eu paguei 7,90. E uma salada onde eu e a Simone a gente não conseguiu comer tudo. Então a gente fala muito sobre tamanho das porções, gente. Francês é generoso na porção, não é aquela finger food, praticamente, né? Não, não é mesmo. Aí comeu tanto, né? Falou tanto de comida, daí tem que falar um pouquinho de academia, né, gente? A gente não entrou ainda, mas tem uma bem grande perto de casa ali, né? E a gente viu que a mensalidade... É uma rede, assim. É uma rede, isso. É 25 euros pra você usar também quantas vezes você quiser por mês. Então 25 euros numa boa academia. Tipo a Smart Fit, né? Que tem no Brasil inteiro, aqui também tem essa academia e ela custa mais ou menos 25 euros. É claro, se você quiser um combo melhor, né? Que você possa fazer academia em todo o país, ela vai custar mais caro. Aí vai custar, sei lá, 30 euros, 35 euros, né? Isso aí. E só aproveitando e falando um pouquinho de esporte, como vocês sabem, a gente já falou, eu faço esporte. Eu pago a anuidade do meu clube, né? E me dá direito a jogar tênis todos os dias, se eu quiser, no clube, né? Porque tem as quadras disponíveis, né? Então eu pago 380 euros por ano, que mais ou menos, se não me engano, dá uns 20 e pouquinhos euros... Dá uns 30 euros por mês, mas aí eu pago por ano. Que vai me dar acesso, daí, limitado ao clube. Lembrando que o clube aqui de tênis, quando eu falo clube, não é igual aqueles clube do Brasil, com piscina, quadro de esporte e tudo mais. É clube de tênis. Isso aí. Gente, o vídeo hoje foi isso. A gente quis mostrar um pouquinho pra vocês dos nossos custos, nossa realidade até agora, né? A gente não conseguiu fazer tanta coisa aqui na França. A gente tá um ano aqui na França. A gente mora em Lyon, pra quem não sabia ainda, quem é novo no canal, tá vendo a gente pela primeira vez. Então a gente mora em Lyon, aqui na França. Então são os nossos gastos, a nossa realidade até agora. Se vocês quiserem saber mais sobre saúde, sobre outros gastos... A gente já tem um vídeo sobre supermercado também no nosso canal aí. Dá uma olhadinha aí, vai estar o link aqui pra vocês também. Se você quiser saber mais as coisas sobre isso, deixa um recadinho pra gente ou a gente pode fazer outros vídeos pra vocês também. Espero que vocês tenham gostado, tenham sanado um pouquinho da curiosidade. E das dúvidas também, né? Então é isso, né? E a gente se vê no próximo vídeo. E o revoar! E a gente se vê no próximo vídeo.